Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da briga do governo federal com o Twitter. É, pois é, o Twitter aqui no Brasil está brigado com o governo federal porque, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? O governo federal pediu para várias plataformas tirarem determinados conteúdos e o Twitter falou que não vai tirar porque não afeta o termo de uso da plataforma, esses conteúdos. E aí o Flávio Dino ficou injuriado. Por quê? Vamos entender esse contexto porque, no final das contas, o governo está querendo usar esse caso da escola lá em Blumenthal, que é um caso absurdo, evidentemente, mas está querendo usar isso para impor a censura direta, ou seja, o governo poder obrigar as plataformas a censurar as coisas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Dumbledore e Tupiniquim, essa semana também melhor que a próxima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O caso lá na escola de Blumenau foi terrível, teve outro caso também em São Paulo, e não é o primeiro, infelizmente, não vai ser o último caso de ataque em escolas, parece que teve um outro em Goiânia também. Enfim, essa situação toda é muito complicada. Mas o grande problema aqui é que a gente já está vendo o político sem saber como resolver o problema, porque é um problema maluco, a gente já explicou isso. Eles tentaram falar que não, que o problema é arma. Não, aí o pessoal faz ataque com faca, com machado, com sei lá o quê. Não, o problema é o maluco no final das contas. Só que o governo não sabe resolver esse problema. Aí ele fica tentando empurrar isso. E mais do que isso, ele descobriu uma brecha para fazer a censura que ele tanto quer fazer, calar todas as contas que ele tanto quer calar no final das contas. Eles estão querendo usar justamente esses casos terríveis para fazer essa censura. Então, o que aconteceu? Houve uma reunião no dia 10, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, com representantes de todas as redes sociais, em que, basicamente, o governo fez uma série de pedidos. Tipo assim, olha só, derruba esses perfis aqui, porque a gente viu que eles estão ligados à tentativa de... Estão elogiando o ataque na escola e coisa e tal. E a maior parte das redes aceitou, falou que não tem problema. Porém, a representante do Twitter disse que isso não viola os termos de uso da rede social. Por isso, as imagens não deveriam ser removidas. E ela está certíssima. Porque, no final das contas, o grande erro dessa história aqui é tentar dizer que o cara fez o problema, fez a coisa, porque estava na rede social. E isso não é o que acontece. Não é assim que a coisa funciona, entendeu? O problema é o maluco sempre. Não é a rede social, não é o jogo... Ah, aliás, teve outra coisa que eu tenho que falar também aqui. Putz grila Zé Trovão. Ô merda isso, hein? Que história de... Que ideia de girico é essa? O Zé Trovão, pra quem não sabe, é um deputado lá de Santa Catarina, teoricamente da direita, que pediu a suspensão de jogos violentos no Brasil após o ataque em escola. Com aquela ideia de que, ah, não, é porque os garotos jogam jogo violento e aí resolvem atacar. Não, não tem nada a ver. O problema é o maluco. O maluco ele vai fazer de qualquer jeito, não importa se tem jogo, se não tem jogo, se tem rede social, se não tem rede social. Não é esse o problema, no final das contas. E com isso, eles prejudicam um monte de gente que joga esses jogos e não faz nada, não sai matando ninguém, não sai fazendo nada. Essas pessoas todas são prejudicadas por causa de um maluco e por causa do deputado que acha que sabe resolver problema sem saber resolver problema, né? Então, idiotice disso, espero que realmente não vá a lugar nenhum esse projeto aqui. Não, olha só, ele não fez nem o PL. Ele pediu o Lula para proibir conteúdo violento por 30 dias. Além de ser uma idiotice completa, esse pessoal não percebe que a criançada vai contornar isso, vai usar VPN, vai jogar do mesmo jeito, né? Enfim. Mas eu acho que esse caso do Zé Trovão é uma coisa absurda também, totalmente errado, mas o caso aqui do governo federal é ainda mais sério. Por quê? Porque eles estão querendo usar isso para fazer censura. E aí, ela falou, olha só, as imagens não serão removidas. E qual que é o problema disso daqui? Ela está certa. Se o governo quer remover as imagens, ele entra na justiça, a justiça vai olhar o pedido dele, se a justiça conceder o pedido para retirar os perfis, vai mandar uma ordem para o Twitter, e daí o Twitter tira as imagens. Perfeito. Excelente. É assim que deve funcionar mesmo. Tem que ter o controle judicial para o governo não poder simplesmente ele mandar fazer a coisa e a coisa ser feita, porque é isso que eles querem. O grande problema aqui é isso. Esse caso é um caso que deixou todo mundo abismado, uma crueldade absurda. Mas o que o governo está aproveitando aqui é muito mais cruel. Ele está querendo aproveitar esse momento de dor das famílias brasileiras para justamente colocar uma coisa aqui que não tem nada a ver, que não vai resolver problema nenhum, que não vai trazer as crianças de volta, que não vai evitar que outras crianças aconteçam, porque vocês sabem, eles estão falando aqui de rede social, mas a verdade é a seguinte, ninguém planeja esse tipo de coisa em Twitter, em Facebook, em rede aberta. Isso tudo é negociado nos fóruns internos da internet, que tem um monte por aí. E esses fóruns estão todos no exterior, não tem nenhum aqui no Brasil, então isso não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Essa ideia deles de que é porque a pessoa vai lá na rede social e fica extremada, não, não é isso. Não é assim que acontece. ao contrário, é justamente o fato de vocês censurarem seguidamente as redes sociais que faz com que as pessoas acabem procurando redes cada vez mais subterrâneas dentro da internet. E aí, meu amigo, aí tem coisa que realmente chega a ser chocante nesse submundo da internet. Ali sim você tem esse tipo de planejamento, esse tipo de ideia, esse tipo de coisa. Não vai ser o Twitter, não vai ser o Facebook, não vai ser o YouTube que vai alterar esse tipo de coisa. Enfim, o que eles falaram aqui? Isso chateou o Elon Musk. O Ministério da Justiça está preparando agora uma portaria para obrigar as redes sociais a remover conteúdo sobre ataques em escola. Ou seja, é isso que ele quer. O que ele quer é o governo poder dizer tira esse perfil, esse perfil, esse perfil, esse perfil. Por quê? Ah, porque eu acho que tem risco deles fazerem ataque em escola. Repara como é que é uma coisa que não tem nenhum embasamento porque, assim, como é que eles sabem que esse perfil vai ter alguma coisa? O que eles vão usar? Isso você já sabe para que é, né? Quando chegar no momento que estão criticando muita gente aqui, eu estou achando que esse cara é muito extremado, ele pode fazer um ataque em escola, vou aqui proibir o perfil dele. É isso que ele quer. É o modelo cubano de controle da informação. O governo manda a ordem e a rede social tem que tirar. Não, o correto é se o governo acha que tem alguma coisa errada, entra com uma ação na justiça, começa uma investigação na Polícia Federal, se a Polícia Federal encontrar efetivamente motivos para isso, pede à justiça, se o juiz decidir, aí tira o perfil da rede social. Então, ou seja, essa história aqui toda é isso, é eles querendo fazer esse curto-circuito do governo pedir direto para a rede social para tirar. E veja, aí você pode falar assim, mas Peter, você não concorda que seria possível, que seria melhor tirar esses recursos para evitar ataques em escolas? E é lógico que sim. Se for para ataque em escolas, sim, mas é lógico que não vai ser isso que vai acontecer. É evidente que o governo está fazendo isso para abrir a portinha, é aquela velha história de entrar só a cabecinha, mas você sabe, censura não tem ombro, depois que entrou a cabecinha, meu amigo, vai a coisa toda e já era. Então, essa é a ideia que eles estão querendo aqui, aproveitar esse caso que causou muita comoção para ter essa, botar essa cabecinha aqui na rede social de poder o governo mandar eles tirarem o perfil, abaixarem o perfil. Felizmente, o Twitter falou com o governo que não, olha só, se tiver alguma coisa nesse perfil que violasse a política do Twitter, eles tirariam automaticamente, não precisaria do governo pedir para tirar. E se o governo acha que tem que tirar, é só entrar na justiça e dizer para a gente tirar que se o juiz mandar, a gente obedece. Mas obedecer diretamente ao governo, não, eles fizeram exatamente o correto, isso é o que tem que ser mesmo. Eu, na verdade, como libertário, iria além disso, mesmo a justiça nesse caso, teria que ser uma justiça de comum acordo entre o governo e o Twitter, não necessariamente a justiça estatal, porque a justiça estatal é tendenciosa a favor do governo de qualquer forma. Mas já é pelo menos um controle, já não é só o governo dizendo o que é para fazer, tem pelo menos o controle de um juiz. E aqui, o pessoal ficou espantado, não, mas como assim você se recusou a tirar? Eles estão fazendo certo. Ah, o pessoal do Twitter é que está correto nessa história. As outras redes sociais baixaram a cabeça muito fácil, porque é verdade que elas não estão nem aí para a questão de ideias, de divulgação de informações e coisa e tal, elas querem só baixar a cabeça para o governo, infelizmente. Enfim, e aí, cara, o governo veio com três pedras para cima do Twitter. Governo Lula cogita pedir o banimento do Twitter ao STF. Vamos banir o Twitter da internet brasileira. Olha que coisa, né? O pessoal está chateado com o Twitter, meu amigo, está chateado mesmo. Eu acho que seria ótimo se eles fizessem isso. O que é ter de gente aprendendo a usar VPN não está no gibi aqui. Eu estou usando aqui, eu sempre uso, eu estava usando aqui na Polônia, por quê? Porque eu estou comprando umas passagens de trem lá na Europa e se eu comprar lá na Polônia é mais barato do que se eu comprar aqui do Brasil. Aí eu uso a VPN, eu vou lá, conecto na VPN, entro lá na Polônia, compro as passagens de trem, depois sai da VPN, funciona maravilhosamente, é como se eu estivesse lá, né? Então, ou seja, se proibirem o Twitter no Brasil, o que vai acontecer é que VPN vai virar um negócio amplo e restrito, né? E se proibirem VPN também, aí, meu amigo, tem outras alternativas também, tá? Esses navegadores aqui todos, eles têm aqui, esse navegador meu aqui, se eu clicar aqui, eu já abro uma VPN, já automática. Tem outros navegadores que já vão automaticamente via Tor, ou seja, coisa muito mais pesada do que isso, né? Enfim, é impossível deles fiscalizarem, é o que eu falo pra vocês. Essa ideia do governo de que não temos que mandar na internet, não tem futuro. Eles não conseguem, vão brigar muito, vão querer muito isso. É isso que eles querem aqui, né? Aqui, ó, já tá o pessoal da esquerda falando, não deveríamos cancelar o Twitter por permitir ameaças às escolas e coisa e tal? Já tem uma campanha do Sleeping Giant dizendo que o Twitter permite coisa e tal? Não, o Twitter não permite nada, se você ferir as regras do Twitter, o Twitter vai tirar a sua conta. É que não tem nada a ver a conta que o pessoal quer tirada do Twitter com o caso da escola. O governo só emendou uma lista de duzentas e tantas contas que ele acha que tem alguma coisa a ver, mas que na verdade não tem nada a ver. E no final das contas, o governo quer justamente essa obediência do Twitter nessa história, né? Enfim, censura pura. É o caso clássico de imposição de censura. Pega um caso sensível, um caso que realmente é um caso doloroso, e usa isso para impor censura na sociedade. Aqui, ó. Não é só isso, não. O PT já falou que vai fazer um monitoramento das redes de extrema direita, segundo eles, devido ao risco de levar a casos... Peraí, mas... E os casos da esquerda também? Tem maluco da esquerda também, tá? Não tem maluco só da direita, não. E esse pessoal todo aqui, repara como é que eles já estão direcionando para fazer uma perseguição ao pessoal da direita, né? O que está dizendo aqui o Brasil Sem Medo também, que ele está usando esses ataques a escolas para criminalizar o conservadorismo. Vai dizer que qualquer pessoa que não subscreva 100% as teses da esquerda automaticamente é um potencial matador de criança em escola e vai acabar sendo banido das redes sociais, né? Esse pessoal da esquerda comprova aquilo que a gente sempre falou. Toda esquerda é ditatorial. Esquerda não tem nada de democrático. Eles são os primeiros a querer o controle da informação porque eles sabem que eles perdem nisso. Eles não têm argumento nenhum. Eles não têm nenhuma proposta de fato para a sociedade que não seja roubar as pessoas, dizer que estão ajudando os pobres quando estão na verdade enchendo os próprios bolsos de dinheiro. Eles precisam calar as pessoas, têm que calar a internet. É isso o grande objetivo desse pessoal no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti